Do sofrimento à solidariedade. Hoje no nosso quadro Gente do Bem vamos conhecer o exemplo de pessoas que conseguiram vencer momentos difíceis e foram além, passaram a transformar outras vidas. Seu bebê, boa tarde. A cada ligação, uma história. Para cada história, uma palavra de ajuda e estímulo. O trabalho realizado pelos voluntários do Centro de Valorização da Vida, o CVV, exige sensibilidade e compreensão. No momento que eu estou sentindo uma dor, que eu estou angustiada, que eu estou deprimida, tudo parece muito intenso. E pelo fato de eu não conseguir ser aceita, compreendida e respeitada, eu vou perdendo o valor da vida. A dor vai ficando maior do que as possibilidades que eu tenho de continuar vivendo. À medida que eu encontro alguém que eu possa falar sobre os meus sentimentos, que eu possa falar sobre a minha dor, isso vai clareando. E aí eu encontro formas de sair daquele momento que eu estou vivendo. Criado em 1962, o CVV é uma associação sem fins lucrativos, reconhecida como entidade pública federal, que sobrevive por meio de doações. O trabalho consiste em atender pessoas em momentos de vulnerabilidade emocional. Atualmente, o Centro de Valorização da Vida está distribuído em 70 postos pelo país. São 2 mil voluntários que se revezam para que o trabalho aconteça 24 horas, seja pela internet, pelo telefone ou pessoalmente. Tudo para que não falte uma palavra amiga quando ela for mais importante. Quem vê Helena realizando atendimentos hoje, não imagina como ela conheceu o Centro de Ajuda. Em uma certa altura da minha vida, eu precisei do CVV. Eu precisei de apoio, eu estava muito, muito, muito me sentindo assim, a pior, numa situação muito difícil, muito delicada, e eu lembrei do CVV. Liguei para o CVV, foi uma ligação muda, porque eu estava tão ruim de estado de espírito que eu nem conseguia falar. Mas a pessoa ficou comigo. Enquanto eu precisei, ela esteve comigo. Ela ficou o tempo que eu precisei. De atendida para voluntária, ela sabe o valor de cada ligação. Só a prova que o CVV funciona, porque realmente eu não sei se aquele voluntário não tivesse à minha disposição naquele momento, eu não sei o que teria acontecido comigo. As palavras também são boas companheiras de Simone. Eu estava vindo num sábado, fui surpreendida no parque, pois ao olhar a lagoa do nado, vi refletido um brilho dourado. E escrever foi o que ajudou a jornalista a se curar de uma depressão. O diagnóstico da doença do pai junto à saída do emprego foi um baque. O alívio veio em forma de letra. Para você ter uma ideia, eu tomei nove remédios, chama-se transtorno afetivo, com crises de ansiedade. E essas crises me deixavam sem ar. E eu sempre gostei de escrever. Eu comecei a escrever sobre um cotidiano também, então as coisas começaram a me tirar de casa. O parque de lagoa do nado foi o primeiro que me tirou de casa. Ele me inspirou um poema. E, ao mesmo tempo, eu recebi um pedido de uma pessoa me pedindo, fazendo um poema por filho de seis anos. E o mais interessante foi encontrar amigos que não via há muitos anos. O bonito, bonito mesmo dessa história não é eu ter conseguido publicar um livro que eu nunca nem pensei que eu ia publicar. Em cinco meses, muito menos. O bonito é aproximar as pessoas das pessoas e saber que você não vive sem as pessoas. Os versos postados na internet passaram a ajudar outras pessoas e uma corrente se formou. A partir daí, textos começaram a ser encomendados. Todos queriam se ver em um poema da jornalista. Na poesia, estímulo para superar desafios. Eles chegaram num momento que eu precisava. Um pouco de dor, perda. A reunião dos textos acabou virando o livro Poesia de Salto Alto, que contou com a ajuda especial do marido na formatação. Páginas que buscam ajudar nos capítulos da vida. Se você faz trabalho voluntário, conhece alguém que dedique parte do tempo a isso, entidades que recebam ajuda ou pessoas que precisam de incentivo ou doações, entre em contato com a nossa produção pelo Facebook e venha fazer parte do nosso quadro Gente do Bem. Tchau.